12 horas e 14 minutos, eita lelê que hoje é só dia de premiação, o Avancar dando prêmios aqui em parceria com o iShop em São José. Nós temos duas sortudas aqui, a Cláudia e a Stephanie. A premiação era a seguinte, a promoção era a seguinte, tinha que curtir a página do Instagram, do Avancar e do iShop. E as duas aqui fizeram isso e estão levando, olha aqui, o celular pra casa, peraí, não é com a caixa não, né? Samsung, minha gente, olha aqui, olha. Segura aqui, Cláudia, pra mim. A Cláudia aqui jamais ganhou nada. Cláudia, me conta aí a história, Cláudia, foi lá, curtiu, sem acreditar que ia ganhar. Pensei que não ia ganhar e aí quando eu vi uma surpresa, porque pra fechar o ano com chave de ouro. O ano foi tão bom assim pra ti, foi? Que bom, né? A gente tá vivo, tá com saúde, tá bem, né? É, amém. Stephanie, pega aí, Stephanie, o microfone da Cláudia. A promoção era um é bom, dois é demais. E eram aqui os dois celulares, o celular da Cláudia, que foi a Cláudia que levou o primeiro celular, e o outro celular quem levou foi a Stephanie, nessa parceria do Avancar com o iShop em São José. Stephanie, já ganhou alguma coisa, Stephanie? Não, não ganhava nem bingo. Nem rifa da igreja, rifa de formatura, olha, eu já perdi as contas, eu já comprei rifa de formatura, eu já mais ganhei também. Mas agora levou o celular pra casa. Vai fazer o que com esse celular? Não responda a grosseria pra mim, calma gente, que isso aqui tá fazendo toda uma conversa por trás. Eu perguntei se ela ia usar o telefone pra ligar pro noivo dela que tá aqui batendo foto, ela disse que não, quer ligar pra quem? Pra minha mãe. A mãe mora onde? É, Noro Verde. Ah, ela mora no Noro Verde? Ela tá aqui mesmo da cidade? Tu tá sem telefone pra ligar pra ela? Não, tenho, mas... Não tá, não é legal como o do Samsung, né? Isso mesmo. Tá aí, tá show. Agora a gente organizou aqui, a gente organizou aqui uma brincadeirinha pra você que tá aí do outro lado com a Vancar, porque a gente tá trazendo pra você aqui um super Samsung que a Cláudia ganhou, que é muito melhor do que o celular que ela tem. É, tá calada porque é muito melhor do que o celular que ela tem. Vamos embora fazer aquela nossa brincadeirinha? Todo mundo decorou o que fez? Presta atenção, hein? Querem mandar um beijo pra alguém antes disso? Quer mandar beijo, Stephanie? Só pra minha mãe. Manda um beijo pra mãe. Beijo de familiares. Desejo feliz ano novo pra todo mundo. Feliz ano novo pra quem tá assistindo. Beijos. Muita saúde, paz. Saúde, paz. Desejo a todos. O que você espera em 2017? Muita saúde, dinheiro, paz. Amor, dinheiro. Menos violência. Todo mundo, mano, tá esperando isso. Cláudia, minha filha, além do celular que tu já ganhou, o que você espera pra 2017? Ah, muita saúde, paz pra todas as pessoas, né? E amor. Amor. Com amor a gente fica até mais má, que a gente perde até a fome. Quem come com amor? A gente nem come. Lá em casa ninguém nem come, né? Deixa pra lá. Meu Deus, que situação. O ser humano fala cada coisa aqui pra gente. 12 horas e 18 minutos. Vamos lá, você tá gravando aí, Drico? Tá? Um, dois, três e avancar com ele você só tem a ganhar. De novo. Um, dois, três e avancar com ele você só tem a ganhar. Deu certo? Poxa, gente. Ela tá dizendo que vocês ficam nervosos porque eu falo pra... Ele disse pra lá pra eu no final, mas eu não posso falar por causa do horário. Obrigada, viu, meninas? Obrigada, Stephanie. Obrigada, Cláudia. Grande beijo pra vocês. Feliz ano novo. Como é o nome da tua mãe? Exilene. Exilene, ela vai te ligar. Exilene, atende, viu? Atende que ela vai te ligar. 12 horas e 18 minutos. Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Pra onde é? Aqui? Aí? Agora. 12 horas e 18. O Célio foi hoje cedo lá acompanhar as principais saídas da cidade. Porque tem muita gente que vai viajar nesse ano novo. Vai pra região metropolitana, vai pro interior do estado. E a gente vai trazer aqui como é que estão essas principais saídas com o Célio Paiva aqui na tela. Célio. Olha só, pelo menos nessa manhã o movimento foi considerado bem tranquilo nas principais saídas aqui da capital. De acordo com o batalhão de trânsito da polícia militar, o movimento deve ficar mais intenso a partir do fim da tarde e também neste sábado. Nós visitamos os principais pontos aqui, as principais saídas da cidade de Manaus. Aqui na Ponte Rio Negro, por exemplo, os destinos mais procurados são os municípios de Manacapuru e Novairão. Os policiais estão fazendo aqueles procedimentos de rotina, de fiscalização, checando aí se não tem veículo com documentação atrasada. E principalmente pneus carecas e a questão dos itens de segurança. Já no outro local, que é na saída, na barreira de Manaus, que dá acesso aí à BR-174, também a movimentação foi bem tranquila. Os policiais informaram que por enquanto não houve assim grandes filas. E nós conversamos também, aproveitamos para conversar com alguns motoristas que já estão deixando a cidade. E aí questionamos principalmente os itens de segurança e aquela velha vistoria para quem vai deixar a capital com destino a alguns dos municípios aqui do interior do Amazonas. Acabei de trocar óleo, checar pneu, água, tudo em condições de viagem. Pneu, óleo, água e combustível tranquilo. Importante porque vai toda a família. Muitos desses motoristas vão pegar aí a BR-174 com destino ao município de Presidente Figueiredo. É uma cidade turística, sempre uma das mais procuradas. Já quem vai pegar a M010, os destinos são os municípios de Itacoatiara e também de Itapiranga. De ontem até hoje, mais de 10 mil veículos já passaram por esses pontos. Mas neste sábado a expectativa é que pelo menos 15 mil veículos deixem Manaus com destino ao interior do estado, aos municípios da região metropolitana. Nós também fomos até o Porto da Seasa para quem vai pegar aí as embarcações, as lanchas. O movimento já era um pouco intenso pela manhã. Os destinos aí são o Careiro Castanho e também o Careiro da Vásia e também o município de Manaquiri. Então o movimento deve ficar mais intenso a partir deste sábado. E o que desejamos aí é que todos façam aí uma vistoria no carro, nos veículos, antes de sair com a família, de pegar a estrada para garantir realmente a segurança tanto na ida quanto na volta. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigada, Juscelio Paiva. E além desses cuidados todos do Juscelio, que o Juscelio já disse aqui, claro, nada de beber e dirigir. Vamos manter a sobriedade, a consciência aí. Escolhe um amigo ou um familiar da vez para não ficar aí todo mundo se privando da bebida, não. Escolhe só um, ele não vai beber para poder trazer o carro no outro dia, né? Enquanto isso, 12 horas e 22 minutos. Vem cá que tem dica para você, vem cá comigo, vem. Vamos lá, eu quero conversar com você que está com aquela queda de cabelo, está tirando o sono. Se seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida, comece hoje mesmo a tomar Imecap Hair. Veja aí esse depoimento. Sou professora e o estresse do dia a dia, a correria, fez com que meu cabelo começasse a cair, sem brilho, sem volume. E assistindo a televisão, vi uma propaganda do Imecap Hair, comecei a tomar. Depois de algum tempo, meu cabelo parou de cair, o volume começou a aumentar, brilho, e minha autoestima subindo e hoje em dia até conseguindo mais alguns fãs por aí. Viu só? Imecap Hair funciona mesmo. Com apenas uma cápsula dessa aqui ao dia de Imecap Hair, seus cabelos vão ficar fortes, brilhosos e saudáveis. Agora, se você sofre com queda de cabelo em excesso, eu te recomendo o Imecap Hair Queda Intensa. Imecap Hair Queda Intensa é uma combinação de cápsulas, shampoo e loção, que faz o cabelo parar de cair e voltar a crescer em até 12 semanas, mesmo nos casos mais graves. Estudos clínicos já comprovaram a eficácia de Imecap Hair Queda Intensa em 83% dos casos. A Imecap Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. 12 horas e 23 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, não se esqueça de mandar suas fotos também pelo nosso WhatsApp. 99153-7959. E o nosso telefone para contato? Hoje o programa está cheio, cheio de atração, cheio de premiação, cheio de alegria e tem muita gente que já está ligando para cá também para fazer denúncia, mas a gente está aqui nesse clima de réveillon e nesse clima de virada do ano. Olha, você sabe que vestir amarelo no réveillon dá dinheiro. Aí a gente põe calça, que é paz, né? Coloca amor e tal, lá uma pulseirinha. E tem muita gente que está apostando na mega cena da virada. É, porque só ganha quem joga. E a gente está trazendo para você agora como é que está a movimentação nas loterias federais, onde o pessoal está lá apostando nesses 250 milhões, é isso? Juscelio Pai vai trazer para a gente as informações aqui na tela. Juscelio. Pois é, Marcelo Asma, afinal, é um prêmio é de 225 milhões de reais. Quem não quer ganhar, não é mesmo? Então, por conta disso, olha só, as lotéricas aqui da capital estão assim. As pessoas fazendo aquela fezinha de última hora, apostando ali nos seis números que pode mudar realmente a vida. Quem sabe aí a partir de 2017, esses apostadores aqui sejam aí os mais novos milionários. São seis números, como nós dissemos, as apostas individuais, seis reais. Muita gente que estão procurando aqui hoje, estão apostando aí também nos bolões. Os famosos, né? O bolão aqui das casas lotéricas, perdão. Tem também aquelas pessoas que fazem os grupos aí para apostar. Aqui nas casas lotéricas, nós estávamos apurando aqui. Na loteria, por exemplo, da Caixa, 100 pessoas podem até o limite máximo de pessoas para apostar. Então, realmente, vale aquela fezinha de última hora. Olha só, vamos pegar o senhor. Com licença, senhor, já preencheu aí os seis números da sorte? Já está até pago já, ó. Tem que estar sorte, né? Tem risco que eu não pedisse, meu amigo. Com 225 milhões de reais, o que é que o senhor vai fazer com essa grana toda, caso ganhe? A gente ia ajudar as pessoas, que eu penso em dinheiro, quando morrer ninguém leva nada, né? Para que olho gordo. Nós vamos conversar com o Samuel Azevedo, ele que é o presidente do sindicato das loterias aqui do Amazonas. Samuel, hoje e amanhã a expectativa é que esse movimento aumente nas loterias aqui de Manaus. Sim, é a esperança de todos nós que os apostadores procuram as casas lotéricas e alerto para o horário de encerramento das apostas amanhã, às 12 horas, horário de Manaus. Agora, a gente estava vendo aí as apostas individuais. Eu queria que o senhor falasse com relação aos valores. Como é que funciona essa questão de valores das apostas individuais? É, a cada seis dezenas, existe uma tabela progressiva, né, por apostas. Então, cada seis dezenas apostada pelo apostador simples é R$ 3,50. Ela pode ir até 15 dezenas numa aposta só, aposta única, que o valor correspondente dá em torno de R$ 17 mil na fração. Para quem ainda não teve tempo, as loterias hoje aqui da capital vão ficar abertas até às seis da noite e amanhã, como já foi dito, até o meio-dia. Então, ainda dá tempo. O que desejamos aí é boa sorte aos apostadores, porque nós também vamos fazer a nossa fézinha. Marcelo Asmar, eu volto com você ao estúdio. A paz é comigo, caboclo. A gente vai fazer uma fézona, porque R$ 220 milhões é uma fé enorme. É uma fé que não cabe nem na tela. Olha aqui, olha. A gente fazendo aqui, olha, não dá nem para ver a mão, tá vendo? De tanta fé. 12 horas e 27 minutos, por falar em Mega Sena da Virada, por falar em Réveillon, que a gente já trouxe aqui o esquema, como é que estão as saídas e tudo. Trouxemos o esquema de segurança. Você que tem do outro lado, a gente vai trazer agora para você o nosso quadro Segurança Agora. E a gente recebe de novo aqui, toda quarta e sexta, a gente está recebendo o Hilton aqui, que está trazendo para a gente quem são os homenageados do Oscar da Segurança. Tudo bem, Hilton? Boa tarde. Tudo bem. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde a todos os telespectadores. Hoje está animado aqui, né? Está animado, né? Está animado. Está movimentado o negócio hoje aqui. É, primeiro saber, eu já estou cumprindo a palavra, a manteiga de garrafa já está aí para o pernambucano. Como é o nome do pernambucano? É o Robson Teixeira. Isso, pega lá para ver, palavra de pernambucano. Está certo, está aí, olha. Robson, está aí, manteiga de garrafa, amarela para combinar, né? Isso, porque é ouro. Mô, já está comigo, vou guardar, tá? Ah, beleza. Hoje nós vamos falar de mais cinco ganhadores do sétimo Oscar da Segurança e da Cidadania. Vamos falar de cinco, mano. Vamos iniciar já pelo Centro Integrado de Comando e Controle, que serve de modelo para o Brasil. Manaus e o Amazonas, veja aí. Nós temos esse Centro Integrado, que é o legado da Copa. Nos outros estados as pessoas não se reúnem. E aí, coordenado pelo Coronel Dancâmara, pelo Coronel Oliveira Filho, dá um show. Aí nós falamos das Forças Armadas, a Guarda Civil, Manaus Trans, Polícia Civil, Militar, Rodoviária Federal, todos trabalhando e dando certo essa integração. Então, receberá o sétimo Oscar da Segurança e da Cidadania. E integrando também empresas, centros comerciais que tenham sua câmera, seu sistema de segurança também, para poder aumentar a transgência. Primeira no Brasil, essa parceria público-privada, que vai dar certo. Nós vamos triplicar o número de câmeras. E funciona, você mesmo esteve lá, verificando. Sim, sim, funciona muito. Esse é o primeiro. E o doutor Sérgio Fontes, que emprestou o nome Integração para o Troféu. Não é fácil largar a vida boa que tinha em Brasília, entre aspas, e assumir a segurança do maior estado da federação, do corredor internacional de tráfego, esse jovem delegado que abdicou de uma vida tranquila em Brasília, para, como ele diz, retribuir a terra dele ao Amazonas, integrar todos os ovos. Tanto é que o ministro da Justiça vai copiar. Olha só, ele lá nas operações, ou seja, não é um secretário de gabinete, está lá. Ele mesmo coordena as operações, três horas da manhã, quatro, cinco, a hora que precisa. Então, estará recebendo. E como ele diz, não é para mim, Hilton. Isso é para o sistema de segurança, esta homenagem. E ele é impressionante mesmo, como ele está ali à frente, está participando com todo mundo, e acho que essa integração foi um dos pontos-chave para poder trazer essa segurança toda que nós tivemos na Copa e tivemos também nas Olimpíadas. Tem também o capitão Alberto Neto, não é isso? Isso. Esse jovem oficial, esse jovem oficial, redução de mais de 30% na violência da criminalidade, ali no educante, distrito, sempre presente. O sucesso de uma companhia comunitária são dois fatores. A presença do comandante, querido pela população, e a presença da população. Se você perguntar em qualquer área ali, o nome do comandante da Cicom, todo mundo conhece esse jovem oficial Alberto Neto. Você vê, vai nas escolas, abriu no final do ano, presente, papai, isso é dia da criança, isso é no São João, agora no Natal. Ou seja, não é só porque chegou o final do ano que ele abriu a companhia interativa comunitária, não. Isso é durante o ano. E ele soube ontem, né? Ele soube ontem que ia ser homenageado. Então nós mantemos sempre essa surpresa e com exclusividade estará ganhando também o sétimo Oscar da Segurança. Nós mostramos aqui no programa, ao vivo, a entrega dele, justamente para dizer como é importante essa integração da população também com a polícia militar, que é justamente para a gente dizer, prazer é sempre viva nas crianças, essa vontade de ser policial, essa vontade de trazer essa segurança para todo mundo, né? Quem mais? E o policiamento do interior. Nós temos o maior policiamento do interior da América Latina. Não é fácil fazer polícia no interior. Se na capital é difícil, está ali o doutor Marolino, delegado de polícia e o coronel França. Você vê a integração, os dois despacham junto. Quando tem um problema no interior, como está tendo, como teve ontem em Jutaí, os dois conversam diariamente, viajam juntos de lancha. Essa é a revelação dessa integração do comando e policiamento do interior com o coronel França e o departamento de polícia interior da Polícia Civil com o doutor Marolino Brito. E aí nós estamos homenageando todos os policiais, civis e militares, que às vezes é a única força e presença do Estado lá em Boca do Acre, lá em Jutaí, Maranhão. É a delegacia de polícia e o policial militar que está na cidade. É a polícia, é quem manda, né? É a polícia e o padre. E o padre, é o padre. Quem mais tem aí na tua lista, Hilton? E vamos agora, realmente foi um ano muito importante para a delegacia de repressão e torpecento da Polícia Federal. Com certeza. Polícia Federal, que não é fácil. Olha só para prender droga, o sufoco que é fazer o combate ao narcotráfico no Amazonas. Lá fora é fácil, você vai em São Paulo, no Rio, vai lá revistar lancha, troca-tiros, já perdemos agentes federais, perdemos polícia militar. O delegado Tiago Garcês, que ainda não foi localizado, infelizmente. Não foi localizado, então para a população saber que não é fácil. E não é fácil. Olha o armamento, tem que utilizar um armamento de ponta 762. Olha só os locais, não sei o que vai. Coloca a viatura em balsa para chegar até lá e tem que realmente estar muito preparada. Então a DRE é um exemplo de combate. Serve vários policiais de outros países. Vem aqui estagiar com a delegacia de repressão e torpecento da Polícia Federal, que tem o doutor Marcelo Rezende, o jovem superintendente, discreto, quase ele não dá entrevista. E tem dois jovens delegados, dois caios, né? O caiu avançar e são dois delegados caiu. E o outro caiu também que é o adjunto. Então quando viaja você nunca sabe, é muita coincidência, né? Dois delegados, os dois se chamam caiu. Os dois se chamam caiu. Então um abraço aos dois delegados federais e toda a equipe. E eu estou muito obrigada por mais uma vez estar aqui. Eu te espero na quarta-feira do próximo ano. Nós vamos falar da nossa dica, né? E vamos embora, exatamente, eu quero dizer, qual é a mensagem que você deixa aí para todo mundo nessa época de Ano Novo, nesse cuidado todo, você que é tão ligado aí com a segurança, que é aí referência de segurança. Qual é a mensagem que você deixa? Primeiro nós vamos falar o seguinte, enquanto você está brincando, enquanto você vai, quando você vai lá segurar pisada, dançar, você vai lá no seu forró, tem alguém que está zelando pela sua segurança. É o policial militar, é o delegado, é o investigador que está na delegada. Mas você tem também os homens do corpo de bombeiro, você tem um vigilante na iniciativa privada, você tem um agente de porta-a-hora, quanta gente vai estar trabalhando? Então, essa é a recomendação, colabore com todos esses profissionais. Primeiro, oriente seus filhos a não passar trote, continua muito alto o número de trote. Um nove e três, você pode precisar do corpo de bombeiro. Um nove e zero, só em emergência, porque enquanto a viatura se desloca para um local onde não havia necessidade, outro deixou de ser atendido. Tá certo? E o do SAMU, é coisa séria, às vezes alguém está com problema, problema de coração, e a ambulância se desloca, ainda é muito alta. Então, esse é o pedido nosso que nós fazemos, para que você oriente seus familiares, frente à juventude, não utilize, de utilizar desse meio tão chato, e é muito caro o trote para o Estado. Essa é a principal recomendação. E a dica, mais uma vez, para você jovem, para você mulher, homem, você vai para a balada, leve apenas um documento. Tem gente que leva até o passaporte. E se você tem habilitação, ali tem todos os números, né? Exatamente. Tem o seu CPF, tem a sua identidade. Então, e cartão? Para que você levar 10 cartões? Não precisa, leva apenas um cartão. Para não ter trabalho de perder, tem que cancelar todo dia depois. Tem que cancelar, leve um cartão só, dinheiro só o que você vai gastar. Por que você vai levar? Dinheiro já está difícil, aí você leva todo o dinheiro que você sacou, coloca no bolso, você não vai gastar, só vai gastar 200, 500, leve só o que você vai gastar, e deixe o outro, porque aí no outro dia você terá o dinheiro na sua casa, e o seu cartão, se você perder, você terá o seguinte. Essa é a nossa dica. Tá bom? Obrigada, Milton. Olha, a gente vai aqui para o intervalo rapidinho com as imagens dos homenageados. Milton Feira, muito obrigada. Muito obrigada a você. E se encontre de novo. Na próxima. E a continência para todos, uma peraíada de Fizanô, para todos nós, que Deus nos proteja sempre. Está dando a continência aqui. É a nossa continência. Tchau, gente. Até já, já, hein? Até já, já.